Se tivermos um empurrãozinho da mídia, eu acho que nós vamos ter um grande sucesso. Então vocês aguardam nos bares da FEDA, que são canções de coração, com esse poeta, esse artista. Como já falei, como dizia o senhor, já, vocês irem uma vez, um artista repleto e completo, um verdadeiro sombento. Na sua cidade, na sua casa, não deve faltar subprego. É um show de emoção e de alegria. A TV do Estado Nacional, do Águia Bustinhal. Obrigado. É usar o que uma pessoa no cotidiano não pode usar, é brincar, na verdade. Então, às vezes eu gosto de uma roupa muito brilhosa, mas eu não estou aqui. Então, assim, eu acho bacana brincar, se divertir e ser feliz, né? Então, estou aqui, estou de boa. São Paulo Online, manda um amor vira-lata para nós. São Paulo Online, muito amor vira-lata para vocês. São Paulo Online, muito amor vira-lata para vocês. Parabéns pela grupa. Parabéns a vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu soube de vocês e muito mais sucesso para vocês. São Paulo Online. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns a São Paulo Online. Eu queria trazer destaque, que desejo um coração. É um prazer, né? Aliás, como diz meu pai, é um prazer estar aqui com vocês. E fala revê, né? Mas eu falo de estar aqui com vocês. Eu estou sempre na naxiva, todos os dias, de 5 a 6 da manhã, em São Paulo, aqui, apresentando o programa As Canções, como você fez para mim. Com muita música no país, eu vou ouvir o Roberto Carlos, graças a Deus. A gente está no Brasil inteiro também com esse mesmo programa. E estão trabalhando bastante, né? Espero vocês, espero encontrar vocês. Parabéns. Sucesso. Um abraço. Um abraço. Eu também sou a Nacional Compostilha. Também. Eu sou o Paulo Online. Obrigado. Um beijo. Um beijo. Também. Também. Obrigado. 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 Obrigado.